E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estamos aqui novamente no Forza Horizon 3 filhão e galera olha só que top esse mundo essa parte aqui é a única que eu conheço por enquanto aqui no Forza Ok eu tô gostando bastante dessa parte aqui do mar galera mano tá muito zica mesmo e seguinte gente bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do Forza 3 beleza em primeira mão pra vocês aqui antes de ser lançado oficialmente digamos assim né pro mundo todo então valeu mesmo exclusividade vamos nessa e gente olha só o que eu liberei aqui no deserto Tcharam 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 aqui em cima ó o novo festival no deserto só que antes de partir lá pro deserto hoje galera vocês se lembram que no final do primeiro episódio a mina me mandou uma mensagem falando que tinha uma surpresa pra mim aqui no festival 1 beleza? Então vamos chegar ali galera e ver qual surpresa que tem em uma concessionária pra mim beleza? Olha só tô chegando aqui tem uma surpresinha Hum muito good A loja de habilidades oferece vários aprimoramentos e benefícios que podem ser ativados usando os pontos de habilidade Esta é a guia chefe do festival Estes benefícios permitem desbloquear aprimoramentos e solicitar favores para melhorar seu festival Esta é a guia habilidades Estes benefícios ajudam a acumular várias sequências de habilidades Esta é a guia prêmios instantâneos Estes benefícios oferecem prêmios instantâneos em créditos, experiência e sorteios Beleza Então aqui vocês já sabem em todo Forza tem isso que é a loja de habilidades Se eu comprar essa habilidade aqui eu desbloqueio o modo drone Que é simplesmente pegar um drone e voar e a gente consegue ter uma visão do mapa todo Habilidades e tudo mais Ah preciso selecionar uma Deixa eu ver, música não Bônus Ah vou começar com esse bônus aqui ó Ah moleque Que zica então Beleza, bom gente Vamos lá para o nosso destino E a gente pode ir para o próximo festival Ok Far Tchuu Nossa Carros por fidelidade Vamos ver gente Bônus aqui Mano Olha o carrão que está aqui Esse daqui é um Me esqueci o nome velho Olha só o R8 Ford Raptor Nissan 370Z Esse daqui Nossa passou muito rápido Não consigo ver Mas é um japonês Ele é uma BMW Não sei qual que é o modelo Carro mais de rally Tinha até um cavalinho ali Nossa galera Vamos ver se vai ser uma máquina top Ou uma máquina bastante simples Como gratidão pelo seu desempenho Nos jogos anteriores Estamos enviando alguns carros Para a sua oficina Todos estes carros são seus Escolha um agora Para dar umas voltas Caraca Mano Olha só o que eu ganhei Velho Recompensa de fidelidade Ganhou Honda Meu Deus Ganhei até um Audi R8 2016 Modelo novo Olha essa 458 Itália Nossa Eu não sei a pronúncia Desse carro aqui Mas ele é Pica moleque Galera Escolha para dar Algumas voltas Qual que eu escolho Gente Vou começar com o cavalinho Beleza Os outros veículos Vão estar na minha oficina Muito top Então gente Segundo episódio Estamos como Com uma 458 Itália É um cavalinho Eu sempre costumo Falar para vocês Que é um cavalinho Só mano Só falando isso Já está de boa Olha só Isso aqui é uma novidade Também Vamos abrir o capô Como que eu Como que eu faço Para subir Quero subir mais Velho E por cima Aqui ó Beleza Abro o capô Acendei a luz Vamos fechar o capô Aqui gente Como que eu faço O capô Fechar o capô O que mais Que tem aqui Vamos abrir a porta Vamos entrar nele Nossa Vamos ligar Gente Vamos ligar Aqui está a buzina A buzina está ali embaixo Acabei de receber um carregamento De buzinas novas Colega Você sabe Que vai querer uma Vamos lá Ah Vamos lá Nossa Eu posso escolher a buzina Que eu quero Velho Nossa Ó Não dá para acelerar Velho Tanto que eu quero Mas beleza gente Vamos voltar aqui E Beleza Vamos sair Para dar algumas voltas Com essa Beleza Nossa A Ana Definiu a rota Então Lá para o deserto Olha o deserto Nossa Olha a viagem Que eu vou fazer O melhor Pegar a estrada Aqui De todos E estamos Com essa nave Gente De qual ano que é 2015 Não é 2009 É um carro Mais antigo Mas gente Tá como Daquele jeito Mano 18 quilômetros Não vão bater não Vão bater não Gente Pô Esperei de verdade Que vocês gostem Muito obrigado A todo mundo Que está apoiando Aqui nosso início No Forza Estou bastante feliz mesmo E conto com o apoio De vocês Novamente No nosso segundo episódio Que está como Hã Como cavalinho Chumps Nossa 300 quilômetros Eu já vou pegar Nossa Nossa Papai Meu Deus do céu Nossa Nossa Sim Olha a gente Tô como Só Fast and Furious Esse radar aqui Eu já vou desbloquear ele Ó Ó A moleque Nossa Olha só Como que tá mudando Aqui a ambientação Quando o clima Já vai mudando Na sombra Velho Que top E na boa Pegaram a estrada Então até o deserto São 18 quilômetros Mas como eu tô Com uma nave Muito forte Eu acho que não vai ser Nenhum problema Chegar até lá não E toda vez Galera Que eu chego aqui No meio da floresta Velho Começa a chover Cê é louco Cê é louco Aqui A caverna da chuva Meu Deixa eu ver Se tem música Aqui mano Que essa música Vai me dar Algum problema Hum Tá Uma musiquinha Bem no fundo Não vai dar problema Eu acho não Show Nossa Cuidado pra não Aquaplanar Hein gente Nossa Eu particularmente Não gosto muito Quando O jogo Já disponibiliza Máquinas Fodas Assim como Audi R8 Cavalinho Desse né Desde o começo Eu não gosto Muito não Mas velho Vai ter tanta Máquina Pica aqui Que é de boa Mesmo Chegou até Um pouco brilhoso Velho Esse carro aqui E a placa Eu ainda me esqueci De mudar Gente A placa Eu preciso colocar Limpão Aqui moleque Ah Champs Adeus Ó Aqui ó Mano Estabilidade É outra Coisa Mesmo Estabilidade Ó Rumo Ao deserto Hein galera Ó Vamos botar Pra detonar Aqui É muitas Retas Velho Se aqui Tá indo Reto Imagina No deserto Lá vai Dá pra A gente Simplesmente Rachar O velocímetro No meio De tanta Velocidade Velho Deixa eu arrachar O velocímetro Ó Ah papai Cê é louco Hein meu Cê é louco Depois a gente Tira aquela fotinho Com Tá no deserto Com o nosso Cavalinho aqui Bolado Ó Já tá acabando Um pouquinho O mato Né O mato Já tá Sumindo E aos poucos Estamos vendo Lá no fundo Nossa Vixe Errei Estamos vendo Já as montanhas Gente Do deserto Ó Ó Ó lá no fundo As montanhas Gente Aqui Eu tô mais Deixando vocês Apreciarem um pouquinho Mais aqui O jogo Curtirem também Um pouco O visual Que é a primeira Viagem longa Que eu faço Beleza Estamos aqui Definitivamente No Deserto Ah Cachorrão Ó Infelizmente Eu não posso Deixar as músicas Eu tô Assim Escutando Música Bem baixinho De fundo Mas não dá Pra colocar As músicas Não gente Porque todas As músicas Acabam dando Direitos Aí E aí Ferrou tudo Show Mina de ouro De redstone Descoberta Oxi Minecraft Tacou Matando Forza Alex Ah Vamos cortar Um caminho Show Aqui ó Cortar um caminho Aqui de cavalinho Aqui ó Show Ó Ó Ó Cachorrão Cê é louco Mano Show gente Opa Cuidado Cuidado Pra não Acabar Arranhando Nossa Nossa máquina Ah papai Show de bola Deixa eu voltar aqui um pouco Que passei do Do caminho Olha o sol Outback Local Vamos Nossa Eu preciso construir O festival Nossa velho No Forza 2 Todos os festivais Estavam Levantados De cada cidade Caraca velho Olha só O O pessoal da construção Aqui Aqui é o Horizon Outback Faz tipo 50 graus na sombra E essas pessoas Ainda conseguem Tempo para viver Seja o que for Que esteja fazendo Por aqui Não pare Caraca velho Mano Eu tô muito feliz Com esse jogo É o jogo Que eu mais gosto Gente Nossa velho Ok Vamos continuar Aqui Eu estive dando Uma olhada No festival Fazendo algumas amizades A maioria delas Relacionada a carros Mas sabe como é Falando nisso Você está aqui Para pegar outro carro Não é Com certeza Então hoje Vamos já ganhar Um novo veículo Aqui Como a gente está No deserto Não tem como Correr com Audi BMW Nada do tipo Precisa ser Veículos específicos Olha só Esse Jeep Bug Tem aqui Um Alumicraft O Ariel Que tem o Atom Tem esse Nomad Sei lá Como que é o nome E o Penhal Qual que eu pego Gente Na boa Vou pegar Esse segundo Que é o que mais Corre Velho Beleza Peguei o segundo Que é o que mais Tem velocidade Arrancada E coisa do tipo Designs Eu vou escolher Um design Gente Olha esse Vermelhão Você é louco Mano Azul Hum Colocar o azul Gente O azul Também Curti Like a Balls E vamos escolher Esse veículo Aqui então Está salvando E vamos lá Galera Fazer no mínimo Umas duas corridas Aqui no deserto Porque hoje o campeonato Foi O nosso episódio Foi bastante focado Em fazer Essa corrida Até o novo festival Lá no deserto Conhecer um pouco Do mapa também Eu acho muito Válido isso Olha a nave Olha a nave Beleza gente A nave está como Daquele jeito Deixa eu voltar E Eu vou sair Beleza Nossa eles construíram Aqui um negócio Muito louco Nossa mano Que louco Beleza Eu vou pegar Eu acho que Essa corrida aqui Beleza Patrocínio Vai ser Ó Já peguei a Pulse E a Bass Arena Vamos pegar Essa hospital Aqui ó De boa Timeless Esse aqui também Chefe Chefe você precisa escutar isso Descobri uma estação local Chamada Timeless FM É uma rádio comunitária São adoráveis E um patrocínio Seria muito bom para eles Mas a produtora deles é Não é muito eficiente Eu também duvido Eu também duvido que o apresentador Tenha passada dos 60km por hora Na vida Dá uma olhada Ih Sei lá se foi uma boa escolha Não sei gente Mas enfim Horizon Online já está disponível Ah beleza Depois eu vejo isso Beleza Nossa Eu preciso escolher o online Não vai sair da tela não É não vai sair da tela não Eu preciso ver o modo online Ah isso vocês já viram gente Vou dar aqui um pequeno corte Beleza Estou de volta Eu dei aqui um pequeno corte Porque era só um trailer E a gente já viu como que é Beleza Então já dá para jogar online E nossa filhão Vamos gerar aquela fotinho gente Para ficar como? Daquele jeito No deserto aqui ó Você é louco mano Você é louco Muito chave mesmo Chavoso Daqui uns dias eu acho que vai ser desbloqueado aqui O bônus por cada foto que eu bato Precisa ter né Essa opção Nossa filhão Olha o painel Nossa mano Tá incrível o jogo Na boa gente Tá sensacional Eu chego a ficar até arrepiado Vendo Olha isso velho Maluco E não é igual no Forza 2 Que a gente colocava Audi TT No off-road Colocava BMW Que ficava impossível jogar Aqui a gente vai correr Com máquinas específicas Então off-road Anda com bug né Esse jeep aqui Sei lá como que é Ou não né Lista de metas Que carro que é esse Ah eu vou fazer outra lista de metas Eu preciso Fazer algum outro evento aqui Eu vou voltar ali E fazer um outro desafio Porque Aquilo ali não é um Evento principal Vamos dizer que é Polícia de metas É um serviço adicional Só que aqui Tá ficando muito em serviços adicionais Salto único Essas coisas Paisagismo Ó Caraca Moleque Drift Off-road No deserto Deixa que o pai Que é nóis Só que não Vamos ver gente Ó É nessa região aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ó O Drift no deserto Ó Ó Vou fazer só assim mesmo ó Vai ser bem noob Porque né Off-road é tenso Off-road é tenso Faz o Drift aqui hein papai Aqui ó Ah fiz 10 mil pontos Beleza Beleza Deixa pra lá Olha as montanhas Eu ainda comentava pra vocês Que top que ia ser Se fosse Se lançasse o novo Forza na neve né Não foi na neve dessa vez Mas foi no deserto Será que não tem nada de neve aqui Eu acho que não gente Mas Eu acho que no próximo Forza vai sair alguma coisa na neve Já que esse tá focando muito no deserto né É Coisas quentes E coisa do tipo Ó A gente tá vendo um spoiler da neve E no Forza 2 a gente tinha um spoiler do deserto Beleza Eu tô chegando no próximo desafio Ah não vi gente Tô olhando no mapa Olha o caminhão Vamos já chegar como? Corte no caminho aqui ó Show ó Nossa Caraca velho O tanto de caçamba que tem aqui Você é louco Vamos ver o que é esse desafio aqui gente Salto Eu preciso saltar aqui ó Pra eu conseguir concluir esse desafio Então como vocês estão vendo Como avisei já antes de vocês É muito conteúdo adicional Lista de metas Salto único É Drift né Essas coisas Ok Ó Cê é louco Cachoeira Show Ó Novo RP Beleza Ali eu concluí então Vamos ver o que mais tem aqui gente Ó Concluí Dois desafios Esse aqui que é a lista de metas Drift Hum Tem aqui gente Ó Rota desconhecida Eu vou estar chegando até lá Pra ver qual é Eu não gosto de correr Com a visão do cockpit Quando é muito off road Tem sobe e desce Porque a gente não consegue ver muito Assim Muita noção de espaço Eu Eu acabo me atrapalhando em todo ó Mas se for no asfalto Aí tudo bem Mas como Quando começa assim Perfeição Na pista O bagulho fica doido Olha as placas de De luz gente Isso aqui é a placa Aquela placa que fica Captando energia solar Olha só ali velho Uma região Intensa com essas placas Ó Aqui a gente precisa focar mesmo Em um porradão velho Eu não fiz nem uma corrida hoje Mas é a introdução gente Ah moleque Demorou mas chegou Organizar o evento Exibição hein Que legal que você e seus amigos Estejam curtindo as corridas Que a gente bolou Mas este festival é o seu Nós aqui recebemos ordens de você Então vamos falar sobre o projeto Horizon Ah beleza ó Aqui são os projetos Você decide onde Como e quão rápido Defina as condições da corrida O número de voltas Os temas E as categorias de carros E então Corra no seu evento Do seu jeito Com seus amigos Que top galera Isso daqui Não tinha antes Que top mano Dá pra gente escolher aqui Configurar o evento Do nosso jeito Ó Aqui são os eventos Gente Olha só meu Rally Redstone Olha isso Que Top Top mesmo gente Especial É Carro atual Circuito de Rally Redstone Três voltas Deixa eu ver o que que é isso Três voltas Beleza Tá É Vai ser começo da tarde Vai ser Deixa eu ver o que aqui Limpo E confirmar Agora dê um nome Para seu evento Eu sei que ajuda Na divulgação Mas É mais que isso Uma obra de arte Precisa de um título Terminado Vou criar assim mesmo Agora é só selecionar Seu folheto do evento E vamos começar a correr Que emoção Que emoção meu Tá O que que eu pego Gente Audi É Meu Mustang E o Shelby Na boa filhão Vou pedir R8 aqui Fih Fazer um ralisão Triplo like a boss Pela capa Do evento Eu pensei que ia ser Tipo Só com máquinas Novas Assim Tipo Audi BM Caraca velho Mas pelo visto Vai ser No deserto Então vai ser tenso Eu correr com Audi No desertão Cê é louco Mano Isso aqui vai ser A saideira Gente Que aí eu vou começar A jogar com meus amigos Beleza Vai ter Eu vou trazer Alguns episódios Co-op Ok Então a gente vai fazer Algumas campanhas Co-op Eu Estéreo Velho Vai ser muito zica E espero que vocês gostem Também dessa novidade Beleza Pra trazer com amigos Também Jogando Forza Comenta o que vocês acham Gente De jogar Forza Com os amigos Trazer vídeos Ok Meu Deus Caraca mano Olha o painel Esse aqui O novo Audi R8 2016 Calma Eu tava Eu 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 batatei Vamos voltar aqui Reiniciar Na bolinha Porque eu tava olhando Pra roda Porque eu fiquei empolgado E não acionei Que carro Adeus Nossa Vou deixar todo mundo No como No chinelo Eita Sobre duas rodas Ah não Aí é tenso Devia ter pegado Aquela máquina Mas calma Eu vou falar pra vocês No primeiro episódio A gente não precisa Chegar sempre em primeiro Não Em first Porque aqui o objetivo É conquistar fãs Então Se eu ficar em último Mas sei lá Eu fazer drift Fazer uma corrida Bonita As vezes eu ganho Mais fãs Do que o primeiro Colocado Nossa Não valeu a pena Não hein Não dá pra escolher Um novo veículo Não gente Vamos fazer evento Pegar uma máquina Off-road Não tem como Correr off-road Com Audi R8 Olha o que eu fui fazer Meu Tá É aquele evento Lá no fundo Vamos pegar uma máquina Gente Daquele jeito Ó É ali no fundão Deixa eu começar De novo Nossa Aqui é o aeroporto Do deserto Só aviãozinho Mais ou menos Mas o bom É que deu pra ver O áudio Eu acho que tinha Algumas pessoas aí Com certeza É Que tem bastante gente Fã De áudio Que ficavam doidas Quando pegavam Esse carro No No Forza 2 Com certeza Alguém queria ver O ananudo de áudio Então já vi um pouquinho Bom Vamos Com esse Ariel Aqui ó Que é Off-road Beleza Tá Tá carregando Gente São 3 voltas Que eu falei Pra vocês Só que as voltas Eu acho que não são Tão longas Assim Hoje o campeonato Foi aqui um pouquinho Longo Gente O vídeo Na real Foi bastante longo Por sinal Mas não tem Caio não Gente Esperei que vocês Gostem Ó Já vai começar Em 3 2 1 E Já Mano Aí eu peguei um carro Off-road E tem aqui Audi Mercedes Que beleza Nossa Velho Tem um Não sei se o nome É Aquele carro conversível Ali ó Zica Moleque Outro nível Outro nível Correr off-road Precisa pegar Máquina específica Mano Sem mais Máquina específica Pra fazer Cada tipo de corrida Não tem como Colocar uma máquina Esportiva No meio do barro A gente não vai ter Controle nenhum Então fica a dica aí Hein Chumps Na verdade Isso daqui É meio óbvio Né Ó Abacatei Nossa Olha as dunas Olha as dunas Segura Meu Hum Me gusta Off Ah Tá me tirando Velho Mano Eu Às vezes Estou utilizando Isso porque Tá tenso Ó Eu passo Do lado Do checkpoint Mano O checkpoint Tá mais chato Do que Antes que era Na fumaça Antes No Forza 2 O checkpoint Era na fumaça Gente Meu Deus Que absurdo Nice Ó rapaz Tô quase alcançando o pessoal aqui Ó o Audi Olha só esse Mustang Tem um Mustang ali Segundo colocado Que é o La Roya Sei lá Como é o nome dele E tem um ABM ali também Velho Era o Mustang Tá na primeira colocação Boa Cheguei no Mustang Tô batendo nele Adeus 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 otário Show Fica pra trás aí Chumps Ah Lelec Lec 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 Eu sou um blindão Eu sou um blindão Calma Filhão Vou cair aqui de boa Passando essa montanhinha Olha aqui ó Que top A física Mano Ah Batatou de novo Olha isso gente Que Eu vou Eu vou retirar Esse retroceder Eu já falei No vídeo passado Mas eu vou tirar Essa bagaça aqui sim Gente Pra não usar mais Vamos só dar um desconto Que é o nosso segundo episódio Aqui Eu fiz poucas corridas E esse checkpoint Aqui por direita É um pouquinho Mas O campo de visão O campo de visão Não O campo que ele pega Ele tá um pouquinho Maior Saca Mas Tem caô não Ó Eu posso até aumentar um pouquinho O nível de dificuldade Antes tava difícil Óbvio Porque Eu tava com uma máquina Que não era preparada Pra pista Mas foi só mudar Que ficou como Só no luxo Só no gás Aqui ó Ah Cachorrão Como Ó Ó Daquele jeito Última volta Aqui mesmo E eu já vou Finalizando o vídeo Por aqui mesmo Gente Espero que vocês tenham gostado Nosso segundo episódio Gente Gente Só deixa eu ver Quanto que eu ganhei A pilotagem de primeira Muito orgulho Chefe Beleza Chefinha Tamo junto Passa depois do AX Show Fãs Opa Aê moleque Ganhei 100 mil Bacana Só pra fechar Que o episódio Hoje Como daquele jeito Beleza Pode deixar Bom galera Finalizar o vídeo Por aqui então Espero que vocês Tenham gostado Então bora explodir Aqui embaixo O joinha Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscreva no canal E quer ter uma camiseta Estreita Um granola Passa aqui embaixo Na descrição também Acesse a minha loja E adquira já Sua camiseta Personalizada Beleza Um abração Do Mano Lipão Até a próxima E fui